O próximo secretário municipal de esportes e lazer de Terezina será o empresário Eduardo Draga Alana, com quem conversamos a partir de agora ao vivo em nosso estúdio. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos que assistem o Dia News. Satisfação poder estar aqui no seu espaço. Como é que o senhor recebe essa missão, essa responsabilidade de comandar uma pasta muito importante? O esporte tem efeitos amplos na sociedade e quais são as suas prioridades? Na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Tomar de conta do esporte, lazer, de uma capital, onde a gente acredita que a gente pode inibir a violência, a criminalidade através do esporte e as nossas expectativas são as melhores. Vamos incentivar o máximo possível que puder fazer, a gente vai fazer. Vamos manter o que tem e vamos tentar ampliar em todas as áreas da nossa secretaria. Interessante que este ano o senhor também disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Terezina e ficou como o primeiro suplente do seu partido, o PSD. Verdade, verdade. Em 2016 ainda a gente, nossa primeira campanha, onde tivemos 1.513 votos, trabalhamos mais um pouco, percorrendo toda Terezina, e agora percorremos pela segunda vez, onde tivemos aí 2.105 votos. Quero até aqui aproveitar o espaço e agradecer, ampliando aqui aos 2.105 teresinenses que nos creditaram o voto de confiança. Você espera realmente parcerias administrativas, políticas, que venham a lidar com condições de desenvolver um bom trabalho no esporte aqui da capital? É, a gente conta não só com o prefeito, né, doutor Pessoa, prefeito eleito, mas também com os parceiros da Câmara, os vereadores, a gente tem um bom contato, um relacionamento com todos, como também alguns deputados. A gente vai ampliar esse contato, essa parceria, para ter o melhor desempenho da pasta, né, e também com os empresários, a gente acredita também na passagem dos empresários junto ao esporte e lazer. Nós observamos que aqui em Terezina ainda se tem uma cultura de muitas escolinhas de futebol, por exemplo, futebol é só uma modalidade, mas elas estão aí espalhadas pelos bairros, muitas vezes com trabalho independente, autônomo, professores assumem essa missão. Essas pessoas, elas vão ter realmente uma oportunidade de diálogo com você como secretário de esporte? Pronto, nesse momento de transição, a gente já pôde ver que a secretaria, ela tem algumas parcerias com algumas escolinhas. É um pouco limitada por questão do próprio recurso, mas vamos não só manter o que tem, como também tentar ampliar. A gente tem um orçamento um pouco enxuto, não muito em condições de ampliar por todo Terezina, mas vamos fazer o mais possível, vamos buscar parceria, vamos buscar ampliar e dar mais condições aos professores das escolas de futebol, que, por sinal, é um excelente trabalho que eles fazem. Importante esse ponto que o senhor tocou relacionado a essa fase de transição. Já foi tido um primeiro contato, já aconteceu, inclusive, reunião com o próprio prefeito Doutor Pessoa para se traçar metas dos primeiros 100 dias de gestão. Então, como é que está esse clima de entrosamento, de perspectivas com a equipe de governo? Já tivemos sim, tivemos nossa primeira reunião com todos os secretários, também juntamente com o prefeito Doutor Pessoa. E a nossa responsabilidade é tentar manter a máquina enxuta ao máximo possível, analisar, ver o que tem, não fazer gastos desnecessários, até porque não podemos, estamos pegando a prefeitura não da forma como os gestores anteriores falavam, mas vamos, com muita responsabilidade, fazer o máximo possível o desenvolvimento da nossa cidade. Interessante, esta indicação, ela veio do seu partido, seu partido teve uma candidata própria no primeiro turno, Simone, e apoiou o Doutor Pessoa no segundo turno. O grupo se sente contemplado com esse espaço na gestão? É verdade, a nossa candidata Simone Pereira foi candidata, onde tivemos também dois vereadores eleitos, Ismael Silva e Renato Beger, e nós ficamos na primeira suplência. E tivemos um bom diálogo com o nosso prefeito, à frente disso tudo, o deputado Jorge Ané, o deputado Júlio César. Foi tranquilamente, a gente recebeu aí a pasta da Ismael e também da Ouvidoria, né? O PSD foi contemplado com essas duas pastas. Com certeza, sobre os detalhes para o indicado para a Ouvidoria Geral do município, nós vamos tratar ainda hoje nesta edição do Jornal Dia News. Agora eu gostaria de lhe agradecer, agradecer, parabenizar pela conquista, pelo resultado nas urnas, que não chegou a uma eleição, mas foi bastante expressivo, mostrou o crescimento do partido, a união do grupo. Parabéns, secretário Draga Alana, felicidades na sua gestão e um ótimo ano novo. Obrigado, Eliezer, obrigado a todos que estão me escutando também. E quero aqui deixar a nossa secretaria à disposição, portas abertas para todos os teresinenses. Vão lá nos visitar, vão mostrar os projetos, é uma secretaria que vamos ampliar. O esporte, o lazer de Teresina. E mais uma vez agradecer, agradecer a todos os teresinenses que nos acreditaram, o voto de confiança e também aproveitar para desejar um feliz ano novo. Que o 2021 venha aí com muita paz, muita prosperidade e muito trabalho. Tá certo, muito obrigado, secretário Draga Alana.